Salve, salve, tá começando mais o vídeo Hoje, vou trazer um vídeo daqueles que vocês gostam Que é coisas que vocês não devem fazer quando for andar de moto Tô vendo que esse tipo de conteúdo tá tendo uma relevância aí bacana E vocês tão gostando Então vou continuar com esse tipo de vídeo Beleza? E o que eu vejo que muita gente faz é acabar se tornando um vício do brasileiro É andar colado na traseira dos demais veículos É muito comum a gente ver esse tipo de coisa Então se você tá aí aprendendo a andar de bis aí Ou qualquer outra moto É bom você manter uma certa distância suficiente Para que você consiga, em caso de uma frenagem de emergência Conseguir ter aquele tipo de reação Para poder escapar de uma possível colisão Se você tiver numa distância boa Se tiver uma, como por exemplo, tem uma moto aqui na minha frente Se tiver uma distância boa Para poder, em caso de emergência, você frear Você vai ter aquele tempo Acontece muito de os carros pararem de forma inesperada E Isso é comum O pessoal às vezes entra em rua sem dar seta Deixa pra frear em cima E isso você tem que tá com uma certa distância Fica melhor aí pra você Em caso de emergência, né Você tá Sempre Que é isso? Você tá Atento aí no trânsito E por falar em Parar de forma inesperada É muito comum também as pessoas não sinalizarem Entrar de forma inesperada O que eu tenho pra dizer pra vocês é que Vocês Não Deixem pra frear em cima Quando for entrar em uma rua Ou curva Qualquer coisa Vá reduzindo Se antecipe aos movimentos Porque É muito comum Esses motoristas aí de aplicativo Não vou generalizar Tá distraído no celular Botando rota ali GPS É como qualquer motoqueiro Tá mexendo ali no celular Que fica aqui no suporte de GPS Então Se você deixar pra sinalizar em cima É possível que ele não te veja Ele esteja ali distraído E Causa uma colisão traseira Então é bom você Antecipar Aí seus movimentos Quando você for frear Você já vai aqui ó Suponho que tem uma curva ali na frente Eu já vou reduzindo E Pra o motorista saber a minha real intenção Então você jamais deve Fazer qualquer frenagem brusca Principalmente Quem tá pilotando moto Porque É o menos favorecido né Em caso de Uma colisão aí O motorista não vai sentir Praticamente O máximo que vai Coisar é a lata do carro dele E a gente que tá de moto Tá sempre em desvantagem A gente não tem proteção nenhuma Então vai andar de moto Sempre Se antecipa aos movimentos Tem gente que eu vejo direto Muito colado em carro Fica muito próximo dos carros Confiando E se o carro da frente Ou a moto Precisar de frear Atravessa um cachorro Ou qualquer coisa E aí Como é que vai ser Então é necessário Que você mantenha Uma certa distância E pra gente Pra gente Dar continuidade aqui É a questão Da aqui ó Do uso de seta A regra serve Tanto pra motorista Quanto pra motoqueiro Motociclista Como vocês quiserem falar O pessoal tem costume Adivinha quem é que mais Faz isso no trânsito Costume de ligar A seta e já entrar Então se você Esse tipo de pessoa Que acha que a seta É sua prioridade Que você vai entrar Na frente dos outros É bom você parar Com esse costume Porque seta Não é prioridade Pra você Entrar na frente dos outros Significa que você Tem a intenção De entrar Não significa Ah entrei Eu liguei a seta A pista é minha agora O que acontece Que eu vejo direto Com muitos motoristas Inclusive uma vez Faz um tempo Então vou estar Mais ou menos Essa distância aqui Do carro aqui Esse gol aí O cara entrou na minha frente De ver Ligou a seta Aí eu buzinei Ele baixou o vídeo E falei assim Aqui é seta parceiro Sim Porque tu ligou a seta Tu não tem o direito De entrar na frente dos outros Significa que tu tá avisando Tu tá sinalizando Que vai entrar Infelizmente Muita gente Precisa voltar Tá pra autoescola Muita gente Isso eu falo de modo geral Só motorista de carro não Porque a gente não deve Passar pano Só passar pano Em motoqueiro não A gente tem que ver Que é de modo geral Tem gente que muitas vezes Seta é prioridade Meu amigo Essa daí não cola não E por incrível que pareça Os iniciantes São mais preocupados Com a sinalização Do que quem já tá Acostumado a pilotar A dirigir Pilotar Olha Três faixas Olha É por isso que Outra coisa também Nessa situação aqui Do motoqueiro Que vocês estão vendo Aqui agora O carro tá querendo fazer Tipo uma atrapassagem Pelo meio ali Passar como se fosse Uma moto E o cara tá no canto Da pista É por isso que eu sempre digo Não fica no canto Da pista Igual esse cidadão Tá fazendo aqui Porque o cara vai fazer Igual esse cara do gol O pessoal vai fazer Vai querer uma brecha Pra passar E se numa situação De emergência Ele tiver que Ir pro canto da pista Adivinha quem é Que vai voar no acostamento Sim Você mesmo Um motoqueiro Um motociclista Então é bom Você ficar ocupando O espaço de um carro Se ele quiser passar Ele vai ter que Dar um jeito De ultrapassar A não ser se ele for Uma pessoa maliciosa E queira fazer maldade Com você E ficar espremendo Atrás Por isso que é bom Você tá sempre Olhando o retrovisor A importância do retrovisor Certo Fica aí a dica Seta Não é prioridade Pra você entrar É a sinalização De que você pretende E aí evita Estar colado Em carro Turma Evita estar colado Quanto maior a velocidade Mais a distância Que você vai precisar Calcular aí Pra caso de uma frenagem Certo E aproveita E se inscreve no canal Se estiver chegando agora Para ficar por dentro De conteúdos assim E não esqueça do like Pra fortalecer Tchau